Hoje na Minecraft o Pedro estava trabalhando numa máquina Mas algo deu errado e ele acabou sendo corrompido E agora ele é o Pedro corrompido por 24 horas Hoje eu vou mostrar pra vocês a máquina que eu criei E estou há meses trabalhando nela E eu acho que ela finalmente vai fazer Deve ser terrível né É, vai explodir Olha Pedro, eu só vou dar um pouquinho de confiança Porque você é muito meu amigo Se fosse o Alex eu já tinha desistido, eu não teria nem vindo E aí, tá funcionando Sai daí, vai explodir Tá com o meu DNA, entendeu Nossa, piorou Deixa eu explicar Hoje, vocês sabem que eu gosto muito de super heróis A gente vê os filmes e tudo mais Então hoje eu irei virar um super herói Na verdade é o que eu quero virar Porque eu fiz uma máquina pra ganhar super poderes Você quer que eu ligue esse trem? Não, agora não Espera aí Ó, é o seguinte Eu fiz uma máquina pra ganhar super poderes pra mim E eu talvez ganhe o poder da velocidade O poder do teletransporte O poder de voo Não, não vou ligar não Relaxa, não vou ligar não Tudo bem, não toquem na alavanca Fiquem com a amiga, tá quietinha ali ó Tá quietinha, porque eu não quero chegar perto disso aí mesmo É? Então é melhor você fazer também Pô Pedro, vamos fazer uma aposta que aí você vai virar Eu vou virar o Superman E aí você vai virar o bola de canhão Aí é o girafa Mas o problema é que você já fale Se eu não entendo É Tá, tudo bem E você já faz um pouquinho Eu vou ligar pra tu Tá bom, você vai ligar pra mim então Tá, ó É o seguinte Já coloquei todos os itens precisos aqui pra fazer Uma Neda Star Quatro cores roxas E várias enderpeel pra poder teletransporte Entendeu? Ah, Neda Star vai Eu vou transferir Eu vou transferir o poder De Neda Star pra mim Vai dar errado Não, vai dar certo Relaxa Escudo? Me diz uma coisa Não me diz uma coisa Assim, só pra eu saber Caso aconteça alguma coisa A casa vai ficar pra quem? Pra meu tio Pra mim, que eu sou tio dele É Se eu sou tio Cruz craque, né? Não posso não Tá, tudo bem É o seguinte Estão prontos? Uhum Vamos lá Calma, espera um segundo Calma, calma, calma Eu não tô, né Ai, meu Deus Tá bom Agora eu tô pronto Liga a máquina, vai 3, 2, 1 3, 2, 3 Vai logo 3, 2, 1 E Ai, caraca Eu tô sentindo o poder Ai, eu tô me sentindo muito melhor Eu falei que deu errado Deu errado Deu errado Deu errado Deu errado Deu errado Deu certo Deu certo Deu certo Marcas são essas As marcas do poder Tá É o seguinte O que que vocês estão Não falem Quando eu estiver falando Não falem Quando eu estiver falando Eu vou falar Sai de perto de mim O que que é isso? O que é isso? Ah, é o seguinte Eu mando ele tudo a partir de hoje Tá, gente Pode me chamar de Pedro Ô Deus Ok? Como é? Nunca que eu vou chamar de você assim Nunca Você nunca vai chamar de você assim? Deus, 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 Deus Ô, 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 ô Pedrão Joga mais pra cima O que? Me recusa, me recusa Eu vou embora Eu vou meio que infectar vocês Com o poder da corroção Não, Pedro Para com isso agora Jenga Eu sou Pedro, você não tá bem Eu sou um deus agora Eu falei que ia dar errado Eu falei Tá mais pra dentro da cumulança Você está falando que deu errado? Deu, claramente Não, 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 não Deu errado? Deu O que foi? Você virou deus da cumulança Deus da cumulança Vocês estão falando pra mim? Volte pra cá Volte pra cá Friê, friê Friê, friê Friê, friê Friê, friê Friê, friê Friê, friê Ele tá roxo e brotando Olha, dizem que tudo se resolve Toma café Café? Eu não vou tomar café O que? Eu falei que tudo se resolve Gente, café, café Café se resolve Não, não Meu café Dois de cabeça Dois de cabeça O que tá acontecendo? Ai, ai Tá bem Ai, tem medo O que? Segue mais, pegue mais Segue mais Café, café, café Café, café Café, café Café? Café? Café se no bolso Eu não vou pegar mais café Eu não vou cair mais nessa Me dá meus café Se você é um deus Você toma café Eu sou um deus Mas eu não vou tomar café Eu duvido Duvida? Me cabe o escudo Pode ir Duvido, sai cera Vai embora Ai, ai Tá, tudo bem Agora é o seguinte Vocês têm que me respeitar Porque eu sou o ser mais forte do universo Tô respeitando Alguém que vai respeitar Come pizza, pega um pedaço de pizza Tá bom Adeus, gente Beijinho pra vocês Boa sorte Muito bom, né? A amiga fugiu Pega ela Beijinhos pra você Muito boa sorte, viu Eu vou pra minha casa Ai, o que tá acontecendo Por que a amiga tá indo embora? Pedro se controla Precisa de pegar Pedro se controla Ai O que que tá acontecendo, gente? Por que que eu tô aqui? Não tava dando a marca? Não, não Pedro, deu errado Eu te avisei, Pedro Tá doendo Tá virando um bicho do mal Que bicho do mal? É um bicho do rosto Estranho, chato Isso é o porta Ai, 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 ai Ei, ai, ai, aonde? Você virou ele Você virou ele Você virou ele Mas que nem a gente tá de comida Eu tô normal, gente Pedro O que? Pedro Toma isso Comi isso aqui Pedro Não foi muito bom, não Foi, foi, foi ótimo Tá, por que que tava vendo, gente? Por que que eu tô ficando assim? Tá, a gente tem que procurar O que que aconteceu na verdade? Você tá virando um bicho chato Insuportável Insuportável e roxo roxo, com marcas? Insuportável de novo. Tem, parece que você tá sendo possuído por alguma coisa. Eu não tô sendo possuído por nada, gente. É tudo super normal. O que vocês acham que eu tô fazendo comigo? Eu tô chegando a ver. Eu tô chegando pra minha casa, eu tô com a minha casa. Eu tô com a minha casa, eu tô com a minha casa. Volta aqui. Eu tô com a minha casa aqui, não. E você também, seu instrução. Toma na cara também. Tão achando que vocês estão usando aí. Eu tô chegando pra minha casa. Vocês não vão ganhar. Hum, tem hambúrguer. Hum, muito bom. Ah, ele voltou no irmão. Tá, 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 gente, gente, volta aqui, Mica, rápido. Ah, não. É muito desigoso esse lugar. Já tô indo, é muito perigoso esse lugar. Peraí, então vocês tão falando que eu tô vendo um Pedro com um Pido? Tá, tá vendo? Isso. Tá, aí tem que entrar na máquina de novo. Isso, não, isso. Eu entrar na máquina? Você entrar naquela máquina agora? Ah, meu Deus, eu meti agora, urgente. Pedro, pra você entender o nível, você tá tipo Alex, só que mil vezes pior. E eu não achei que era possível. Isso é impossível, sério. Exato, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, a máquina tá quebrada. Ué, quem quebrou a máquina? Tá, ó, eu tenho aqui algumas ideias. Ó, eu acho que se eu consertar a máquina e colocar diamante ao invés de a energia roxa, eu acho que eu posso conseguir voltar ao normal. Vai dar onde vai estar diamante pra tudo isso? Eu tenho, eu tenho. Você tem diamante? Não perguntei como, mas eu tenho. Como é? Ó, gente, assim, ele tá virando um modo piripai aqui, ó, tá? É. Ah, Pedro, por favor, você tá com a mão? Pedro, come! Então esse é o sistema de dirigar a máquina? Não. Legal, não. E eu destruir a máquina? Não é, não é! Não, não, não! Não é! Tá, você acha que vai me bater desse jeito? Alguém tem a guardinha de frente? Tá, gente, aí você tem que consertar aquela máquina lá. Eu não vou consertar, eu não vou comer mais hambúrguer, não vou comer mais café, não vou comer mais pizza, não vou! Vocês estão achando que eu sou o quê? Eu não vou cair mais nisso. Eu não vou cair mais nesse joguinho de vocês. Vica, segura aí. Biscoito. Biscoito. Ai, meu Deus. Que que eu... Pujona, pujona. Então é isso. A gente precisa de diamante e o que mais, Pedro? Diamante e esmeralda, talvez. Eu tenho, eu tenho. Tá bom, tá bom. A Rita? Então, fiz umas coisinhas que não deveria. Ah, Pedro, vem cá, te mostrar uma máquina. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nesse daqui, você pode entrar aqui dentro, tá? Tá, tudo bem, mas a gente tem que fazer o conserto antes. Alguém tem bloco pra prender aqui dentro? Quem tem bloco pra prender aí dentro, hein? Nada, nada. Ô, oi! Quem tem bloco pra ir dentro? Falando que eu ia me prender ali dentro. Sai, né? Sai, né? Quebrou a chuva daqui! Ai! Sai! Sai, do que que? Cadê? Me pega aqui, amarelinha. Me pega aqui, amarelinha, se você for capaz. Voltando, a gente tá trazendo diamante. Ai, eu tô voltando pra casa, deixa pra mim. Ai, eu vou. Não vou, eu não vou aí, não. E aí pra cá. Desce aqui pra tu ver! Desce aqui pra tu ver! É, eu tô aqui, pronto. Eu tô com os diamantes, eu tô com os diamantes. Nada, eu trouxe, eu só trouxe, não trouxe nada, eu só trouxe meu porquinho, vai só meu porquinho, só. Meu porquinho? Desce que eu tô consertando a máquina, segura um porquinho. Só um porquinho. Ai, gente, eu tô com o cavalo aqui, helicóptero. O quê? Sai de perto de mim também. Olha, é o seguinte, eu sou o Pedro Corrumpido e vocês não vão conseguir vencer de mim de jeito nenhum. Eu tô com o Corrumpido, mas que ele já era, não sabia. O quê? Não, 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 eu tava brincando, eu tava brincando. Desce que eu sou a cigana que eu tô consertando a máquina. Vai, vai, cura. Segura, segura! Eu sei ligar a máquina, não liguei! O que o senhor está fazendo aí atrás? Dando uma olhadinha, sabe? Tá dando uma olhadinha? Pedro, Pedro, Pedro! Pedro, Pedro, Pedro! O Stan acabou de dizer que você é super fraco. Eu não disse nada. Isso foi, foi isso, foi isso, foi isso. Você disse? É, ele disse. Não foi nada. Dá pra pensar isso. Tá, acertei, acertei, você levantou pra dentro. O diamante, onde é que importa? Vocês me pagam, eu não vou comer biscoito também não. Aqui, ó, os diamantes e a esmeralda. Ai! Sai de perto da máquina! Ah! Alguém segura esse trem! Eu vou destruir tudo! Não, 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 não. Eu vou ficar corrompido, hein? Eu estou ficando com raiva! Ele tá louco, ele tá explodindo tudo. O que é essa coisa? Tá, o que vocês estão fazendo aí em cima? O que vocês estão fazendo? Ah, é? Eu vou ficar corrompido, consertei, consertei, consertei! Vai, Pedro! Consertou? O que você consertou? Ai, eu vou quebrar isso tudo. Não! Eu duvido você entrar aí dentro, eu duvido. Se você quer tornar o rei, eu duvido você entrar lá dentro. Entrar aqui? Deixa a porta. Vai ser feliz! Oh, oh, oh! Ai, 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 ai! Ai, não, o que que tá acontecendo comigo? Eu pego! Eu pego! Uh, meu Deus! Alex, liga a máquina! Liga o quê? Não? Não! Não, não liga não. Não quero. Esquece. Tá bom. O que que houve, gente? Vocês conseguiram? Uhum. Devolve meu diamante, cadê meu diamante? Ah, o diamante? Um deles. Ah, tá aqui. Me devolve. Tá aqui, pode pegar. Tá aí. Fica à vontade. Tem mais alguns aqui também. Tá, é o seguinte. Ai, cara, ainda bem que vocês conseguiram, gente. Eu já tava ficando maluco. Tá, eu vou ter que queimar isso daqui e isso daqui. Aproveitando. Queima tudo. Destrói essa máquina. Explode. O que que queira? Não, não, não. Eu achei que... Destrói a máquina. Destrói a máquina. Calma. Foi ano de trabalho. Eu achei que meus cálculos estavam certos. Ai, Pedro. Pedro, que bom que você teve muitos anos de trabalho. Não, 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 não. Não, vim, cara. Não explode não. Vai pegar a casa dele. Vai pegar a sua casa, você tá louca? Por favor, por favor, não, não, não. Pois eu vou botar pouca. Relaxa. Vai pegar a sua casa, a sua casa aqui do lado. Esqueceu? Tá tudo tranquilo, agora a gente vai conseguir... Não. Bom, galera, vamos embora. Eu acho que eu avôo ideia, a gente bora. Não, a gente pode ver um filme lá em casa. Não, pera, eu tô indo embora. Tchau. Vocês não querem quebrar isso aqui, não? Pedro, vou botar... Vou botar pra minha casa. Por que que você botar pra minha casa? Vou botar pra minha casa. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho muita coisa pra fazer. Até mais, gente. Pedro, boa sorte do seu dia. É, Pedro, um dia ótimo. Eu vou ver filme, então, que estranho. Ai, caraca, tô de cabeça ainda, velho.